E aí, rapaz! Senti um cheiro de comida! Ok, obrigado! 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 Agora vai atrás! É cá, Silvião! Mas tá vendo como eles são comportados? Eles não saem do local! Parece que é pra ficar aqui e fica, não é? Não, não, não! Não, não, não! Ela quer tirar o... É pra lá, Silvião! Pra lá, rapaz! Vai tirar o chachinho, chachinho! Vai começar a mexer no... Vai dar matata frita pro viado, ó! Vai dar matata frita pro viado, ó! Agora eu juntou tudo ali neles, já! Não pode ter comida! A CIDADE NO BRASIL